Se não é nóis, é nóis de novo, né? Comprar presente em cima da hora, né? Está de Natal. Todo ano a mesma coisa, mas faz parte, né gente? Boa noite, galera. Vamos iniciar o nosso vídeo de Natal. Véspera de Natal hoje, né? Dia 24. Vou mostrar pra vocês como que vai ser a nossa ceia, hein? Entre família hoje vai ser bem tranquilo. Mas o importante é estar com a família, né gente? Todo mundo com saúde, graças a Deus. E é isso que importa. Mostrar pra vocês a nossa árvore. Quem ainda não viu, agora vai ver. Ela está linda. E tem um vídeo aqui no canal da gente montando a nossa árvore. Então quem ainda não viu, corre lá ver que ficou lindo. Vou mostrar pra vocês. Olha o look dela. Levanta pra mostrar o look. Só está faltando o sapato, né nega? Vamos mostrar a árvore. Olha lá os presentes. Tem bastante presente, né nega? Aqui. Eu estou vendo. Hora de abrir os presentes. Abre, mamãe. Vai, abre. Não, não sei. Não, não. Vamos, vamos. Olha aqui. O que é que eu perdi? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma! Abre! Quem deu esse? Esse foi a Paula, lá do serviço da mãe que deu. E o meu, o que eu ganhei? Você comprou! Qual é o que eu ganhei presente? Aqui eu ganhei, entendeu? E qualquer coisa. Mas estou honesta, agora que ela pulou, e eu? Eu não amei, filha! Eu não amei, filha! Olha esse! Eu amei! Olha o que que é! O que que é? Uma boneca do trono! E a outra também. O que é? O que é isso aí, velho? O que é isso aí, velho? Aqui, ó. A bateria! Não vai aí, que vai acabar a bateria. Olha lá! Vai! Isso aí foi seu pai que deu. Nem eu sei o que é. O que é isso aí? Só veio a top mesmo. Não veio os outros. O que é? Rasga! O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Vê o outro agora! Que cheiroso aí, né? É o que isso aí? Só que ela liga. Olha! 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 Esse joguinho é muito bom! Deixa eu ver, nega! Ah, que legal! Esse joguinho é sensacional! Vai lá! Abre o outro! Olha! Esse aí! Esse aí! Ótimo! Ó! Só eu que não ganhei! Mas que presente é esse de grego? O que eu mesmo tenho que pagar? Sei lá! Agora posso abrir o meu tia? Vamos pedir qual que é esse aqui? Abre, nega! Olha! Esse aí! Você vai gostar, hein? O maior leão! Você adivinha o que é? O que que você acha que é? É o patinhos! 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 É o patinho! Olha! Olha! Vou dar para a prima! Vou dar para a prima! Que patinho! Tem gostão, hein? Olha! Que a tia deu! Olha! Ela colocou o patinhos! Não! É porque é louco, né? Mas ela gosta assim! Tá bom! Tá tendo esse pouquinho? Ele é até com proteção aí! Sabe? Vai! 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 Vou dar para a próxima! E aí Ele vai querer ir! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Parabéns! Para o ano passado Feliz Natal! Feliz Natal! Vem aqui! Vem dar Feliz Natal para a mãe! Vem! Vem dar Feliz Natal! Não vai cair, vai quebrar Feliz Natal! Fala Feliz Natal mamãe! Feliz Natal! Fala Feliz Natal para a galera! Feliz Natal! Feliz Natal galera! Feliz Natal! 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 Obrigado.